Ou, amiga, você prefere os príncipes nesse assunto? Ou você prefere os mais vibe louca, assim? Amigo, hum… Eu fico meio amea... É, eu fico meio amea porque, tipo assim, eu tive um príncipe na minha vida de me mandar carta. Assim, é o amor da minha vida. Vocês acreditam em amordar e amor pra? Nunca ouviu falar. É que, tipo assim, existe o amor da sua vida e o amor pra sua vida. Tipo assim, você não ama menos, mas o pra sua vida é o que vai dar certo. Que você vai casar, ter filho. O da sua vida é aquele que, tipo assim, vocês não vão dar certo junto, mas é aquela pessoa que você teve uma conexão, que foi bom, mas não vai dar certo. Vocês não… É, entendeu? É tipo isso. Mas enfim, ele é o amor da minha vida, ele foi príncipe e tudo mais. Mas eu acho que eu sempre me envolvo mais é com os… Agora eu fiquei curiosa. Com a bagaceira. Com a bagaceira. Olha, a gente joga aqui na rodinha. Deixa a parte, deixa a parte. Você tá morando, foi um ficante muito, muito sério. Foi um ficante muito intenso. Um mês, mas intenso, entendeu? Mas não deu certo por, sei lá, acho que diferença de vida mesmo. A minha vida é totalmente diferente dele. Tipo assim, eu viajo segunda-feira, segunda-feira ele tá trabalhando, entendeu? É tipo assim. A nossa vida é toda doida, né, gente? Do nada a gente tá lá… Tá em São Paulo, do nada a gente tá no Rio, do nada a gente tá fora do Brasil. Amiga, não que eu queira saber. Me conta aqui. É low profile, é low profile, amigo. E falando nisso da Camila, que eu falei sobre isso de perfil, porque eu tenho muitas amigas minhas, de fato, que elas preferem estar ali sofrendo com aquele perfil mais malandra, que trai, que não sei o quê, do que o príncipe. Eu tenho umas… Que trai, eu não quero não. Não, mas eu tenho umas que falam bem assim. Ai, Lucas, eu não tenho paciência. Aquele que é meloso, que é romântico. Então, eu queria saber de vocês agora. Eu quero primeiro, começando pela Mir. Oxe, eu quero romântico, meloso. Qual o tipo de homem? Eu quero que cada um defina o tipo de homem que é ideal pra você. É verdade, o romântico, que seja igual eu sou. Tipo, sabe? Bobão. Bobão, que eu gosto de presentear, que eu amo. Eu gosto de fazer a pessoa feliz. Todo mundo, tipo, da minha vida. E por que você não me presenteia? Não, eu me presentei não. Olha, tão boa. Eu presentei, eu era todo mundo da minha vida. Então, se a pessoa não for assim pra mim, eu não quero. Por isso que eu acho de Zizinho, que Zizinho é bonzinho pra mim. Porque esse senhor já passeava. Zizinho é incrível de passear. Por isso, vem aqui, Zizinho. Vem aqui, fazer uma participação. Aparece, Vivi. Vem aqui, tá bom. Bezinho. Olha ele, menino. Dá um beijo na boca, ele mirou. Vem aqui, dá um beijo. Beija! 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 Beija, beijinho. Aí, ele aí, ó. Beija, beijinho. Se que não dá um beijo, ele vai sair. Não, amor. Beija! De língua. De língua, Zizinho. Não. Não, de língua, não. Esse é Zizinho. Então, Zizinho é assim, bonzinho, incrível. Que beijinho, velho. Maria, ele cala a boba, deixa eu falar. Eu fiquei entendendo. Então, por isso que eu acho de Zizinho. Mas eu já fiquei com uma pessoa assim, que era todo ridículo. Porque teve aquela conexão, mas assim, não sabe. Ficou pra lá, né? É. Então, pronto. Então, na verdade, você descreveu o Zinho, né? O Zinho é incrível. Eu fui a única pessoa que me apaixonei. Eu acho que eu nunca amei alguém como eu amo o Zinho. Eu nunca me apaixonei. A Miral era ruim. Era. O menino, a gente... Era que você não perdeu a amiguridade com o Zizinho. O mulher! Foi mesmo. Foi com o Zizinho. Foi com 20 anos. Então, você não era pegadora. Você era mais pegadora. Não, Loma era mais pegadora. É. A Loma tem mais cara de safadinha. Então, tipo, Miral, ela nunca foi de ser apaixonado. Minha, eu caía no pé dela. Era aproveitador, o menino. A Zinha gostou não, cara não. Aí, quando o Zizinho chegou, Miral se apaixonou. Me passa o chave pra eu passar por boy. Oxi. Aí, Zinha, coisas diferentes. Eu amo isso. Ô, Loma, qual é o tipo de homem ideal pra você? Então, eu gosto de homem romântico também, né? É... Ai, calma. Amiga, eu acho que você tá mentindo, amiga. Porque sua amiga é meu. Eu gosto de homem romântico. Eu gosto de homem não, né? Eu gosto de homem romântico. Mas também eu gosto daquele... Como se chama, Marielle? Aqueles do jeito que eu gosto. Você gosta da cara do Maginal. Não pode ver o Maginal que você gosta. Não posso ver o Maginal, porque eu já fico doidinha. Mas eu gosto do romântico, né? É, Mar. Mas eu gosto também daqueles que... Tu gosta de romântico? Eu gosto de romântico, de bonzinho. Eu vou rapidinho. Mas o estilo... Posso sair aqui, rapidinho. Eu gosto daquele... Vai me já, né? É, cafajé, esse malandrinho. Acho que vai me já. Me já. Mas eu gosto de pessoa romântica, né? Que me manda mensagem de bom dia e te ama. Mas acho que toda mulher gosta disso, sabe? Carinhoso. Eu gosto do carinhoso, mas também eu não gosto... Eu gosto do carinhoso, mas também não tô apegado. O carinhoso na medida, né? É, na medida. Não aqueles que é chiclete. Que gruda e nunca mais sai. Eu não gosto assim, não. Eu gosto de carinhoso na medida. Porque eu sou assim, carinhosa na medida. Eu gosto assim, eu abraço, beijo. E você vai ficar com todo dia em casa. Dormindo junto, ela já... Eu odeio, eu odeio. Já não gosta. Já não gosta. Mas esse tipo de homem que você acabou de escrever aqui pra gente, você já encontrou ele em algum lugar? Encontrei, não. No começo, sim, botou pra foder, viu? Eu digo que... Encontrei, eu encontrei, não. E não vai namorar. Ou com... Ou é a boca, amor? Não, o que botou a gaia, ele era muito grudento. Tu sabe, Mariela? Aí você pegava, ai, chá, e não quero não. Que coisa chata. Eu falei, opa, vai lá. Prazer, você acabou de escrever o Homem Ideal. Tô aqui. Eita, minha gente. Tu perdeu, Fih, Carlinhos. Não adianta nem mandar flor, porque tu perdeu. Perdeu, Fih. Ô, Mar, e você, Mar? Ai, eu gosto de... Ai, meu Deus, e agora? Tu gostaria do carinhoso, mas... Ela gosta do macho do meu namorado. Eu vou falar do meu namorado, é carinhoso. É romântico, é safado. Eu gosto de safadeza. Gosto de tudo assim, o conjunto. Então, ele é tudo isso. Eu gosto, sim, de pessoa que elogia o tempo inteiro. Porque, meu, hoje, não elogiava. Pelo contrário, né? Humilhava ela. Humilhava ela. Ah, era mesmo, era. Ela botou silicone. Sabe o que ele falou? Menina, botou silicone pra ficar bonita, mas tá aparecendo um peito cheio de estria de uma mãe que amamenta. Tu tá amamentando, né? Julgou uma mãe que amamenta e ainda quis humilhar a Marielle. Não dá. Eu amamentei, meu filho. Minha mãe que não tá sem estria nenhuma. Isso aí, mostra, amiga. É isso aí, tá aí. Ai, é isso, né, menina? Humilhava ela. Minha gente teve um tempo antes de fazer lipo. Eu não ia fazer lipo. Pra vocês terem noção, não ia fazer lipo. Foi você que terminou com o seu ex. Porque você acordou pra isso? Eu acordei. Tipo assim, eu via que era uma pessoa, sabe? Tóxica, assim. É, um tóxico. Teve um tempo. Ó, a Marielle se arrumava todinha. Tava linda. Todo mundo se chama pra dizer. Todo mundo era o dia. Eu engordei um pouquinho, minha mãe. Isso é ótimo, vocês terem lindas. Eu vou falar, velhé, que engordei um pouquinho. Sabe o que eu ia falar assim? Eu andava, ele ficava bu, bu, bu. Como se tivesse, tipo... Mãe bomba. É, era. Mãe bomba. Mãe bomba. Mentira. Aí eu peguei e falei, é o quê, menino? Foi, ah, primeiramente, sou linda, gostosa. É. Eu me independente. Você vai passear. Aí terminei. Meu atual, minha gente, é maravilhoso. Me elogio o tempo inteiro, que às vezes até dá raiva. Aham. Da hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir. É carinhoso, é bonzinho, é tudo. Porque você merece esse tipo de homem. E ele é maravilhoso. Me leva pros melhores lugares, quer me agradar. Às vezes ele nem gosta daquilo, mas ele tá ali por mim. Sim. Então, a pessoa, assim, ideal pra mim é uma pessoa que, tipo assim, por mais que não goste de estar ali, me leve, me agrade, me elogie, eu gosto disso. Você quer saber todas as estratégias que utilizei para faturar mais de 60 mil somente com esse canal de cortes, onde eu nem apareço? Tudo isso em apenas um lugar, de maneira simples, didática e detalhada. Tudo o que você precisa saber para ter um canal sem precisar aparecer e faturar alto com ele. Para mais informações, entre para o grupo VIP do WhatsApp. Link na descrição. Link na descrição.